Hoje eu vou mostrar a Predição do Jogo da Velha. Estou aqui acompanhando do Yukito. Tudo bom, Yukito? Tudo bom. Sabe jogar o Jogo da Velha? Sim. Aqui eu tenho um tabuleiro, os círculos e o X ou cruz, não sei como o pessoal costuma falar. Bom, aqui eu tenho um envelope que tem uma predição, vou deixar aqui bem à vista. Você sabe o que é uma predição? É visão. Isso. Existem duas palavras que são muito parecidas, predição e previsão. A previsão é tipo a previsão do tempo. É baseado em fatos científicos, que a pessoa fala, amanhã vai chover, amanhã vai fazer frio. Já a predição não. A predição é dons que algumas pessoas têm de prever o futuro. Então, Nostradamus, não sei se você já ouviu falar, o mestre do passado, ele previu coisas que até hoje estão acontecendo. Mas é óbvio que a predição pode acontecer como pode não acontecer. Nós mágicos também temos esse dom de fazer uma predição. Eu fiz uma predição e ele está aqui nesse envelope, que eu vou mostrar no final. Bom, primeira coisa. Você gostaria de jogar com o círculo ou com a cruz? Círculo. O círculo? Ok. Então, o círculo para você e as cruzes para mim. Ok? Bom, eu vou em um modo justo, né? Eu vou jogar para cima, tipo o cara da coroa, né? O que cair, quem cair, começa, tá? Uh, já dei sorte aqui. Então, eu começo jogando, cruz, né? Vamos lá. Então, eu vou jogar aqui. Jogando. Eu vou jogar. Empatamos, né? Então, um jogo. Você viu, não empataram. Mas, o jogo da velha é esse mesmo, né? Alguns ganham, outros perto. Mas, pode acontecer de ter um empate de ninguém ganhar, né? Na verdade, eu fiz uma jogada errada aqui. Mas, tudo bem. Lembra que eu falei que eu tinha uma predição aqui dentro? Ficou o tempo todo na mesa. Certo? Certo. Olha só. Bom, aqui eu tenho uma predição, mais alguma coisa aqui dentro. Nada, né? Minha predição. Você escolherá o círculo. O mágico ficará com a cruz, né? Porque eu comecei. E o jogo terminar empatado. Não é incrível isso? Mas, às vezes, você fala. Mas, seja. Eu só tenho duas figuras, né? Um círculo e um X, ou cruz. Você tem 50% de chance de acertar ou errar, não é verdade? E o jogo terminar empatado. A maior parte do jogo do jogo da velha termina empatado, né? Então, não é tão uma predição assim, né? Mas, olha, eu vou te mostrar um negócio engraçado. Aqui atrás, eu fiz uma predição. Né? Olha só. Cruz, círculo, cruz. X, X. Círculo. Círculo, X e cruz. Agora você fica espantado, né? Esse é a predição do jogo da velha. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu repertório de close-up. Obrigado, Irkito. Obrigado. E se você não curtiu esse vídeo, já dê a curtida aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que logo traremos mais lançamentos sensacionais como esse aqui. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.